Nós conversamos nesse momento com a coordenadora de vigilância epidemiológica do município, Aline Fabian, e o assunto é a campanha de vacinação, tanto da campanha contra a Covid, quanto da campanha contra a influenza. Aline, bom dia. Que informações você tem pra gente nessa manhã? Bom dia. Nós gostaríamos de avisar a população que a campanha da influenza já iniciou no dia 19 de abril aqui no estado do Mato Grosso, começou um pouco atrasada por conta do recebimento das vacinas, mas que nessa primeira etapa nós já estamos vacinando aí as crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias, as gestantes e também os trabalhadores de saúde. E nós temos visto que a demanda, principalmente de gestante e crianças, ainda tem sido baixa com relação à procura da vacina influenza. Está todo mundo muito preocupado com a Covid, mas lembramos que nós estamos no período de sazonalidade para a influenza, as crianças ficam muito gripadas e é uma vacina bastante importante do calendário vacinal aí das crianças e das gestantes também. Para a vacinação contra a influenza, é preciso apresentar alguma documentação? Não, é só buscar a sala de vacina ali no antigo DETRAN e levar a caderneta de vacinação. Gostaria também de avisar a população que no próximo dia 8 de maio estaremos com a campanha, com o dia D desse público, então as unidades de saúde do Imperial, do Setor E, Nova Querência e também a sala de vacina aqui no antigo DETRAN estarão abertas nesse dia 8, das 8 às 17 horas, sem intervalo de almoço, para atender a população que às vezes trabalha e que não tem possibilidade de vir durante a semana para a vacinação contra a influenza. No caso da vacinação contra a influenza, é por ordem de chegada? Sim, é por ordem de chegada, é trazer o cartão vacinal e também o cartão SUS, eu tinha esquecido de salientar isso, é necessário somente esses dois documentos. E já a vacinação contra a Covid acontecendo de forma agendada? Exatamente, estamos ainda vacinando o público de idosos, de 60 a 64 anos, quem não agendou a vacinação, ligar nos telefones disponíveis e fazer o agendamento para a vacinação, para não aglomerar, estamos agendando pelo telefone, para não causar nenhum tipo de constrangimento ou de dúvida da população com relação à sequência, à ordem e a quem merece ser vacinado. Aline, desse público que já recebeu aí a sua imunização, teve algum paciente que apresentou algum tipo de efeito colateral por conta da vacinação, mas que talvez seja importante salientar que são normais esses efeitos colaterais? Algumas pessoas apresentaram reações locais no local da aplicação, são reações leves, assim, uma dor no braço, algumas sentiram mal-estar, mas assim, são reações que já são esperadas e já constam na própria bula da vacina e nos informes técnicos que nós recebemos. Então, nós não tivemos nenhuma reação do tipo grave, né, graças a Deus aqui no município não foi registrado nenhum evento adverso fora do esperado para as vacinas da Covid, tanto a vacina da AstraZeneca quanto a vacina do Butantan, que é a Coronavac. Vamos reforçar, então, quais são os horários de atendimento e o telefone para que esses pacientes que ainda não receberam a sua vacina possam estar agendando? As pessoas podem agendar pelo telefone 999-5610-63 ou 984-3640-12, das 7h30 às 11h30 e de 1h30 até 5h30 da tarde. Esse telefone não fica disponível no horário de almoço, mas se você ainda não ligou, não fez o agendamento, ou o seu, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, pode ligar nesse número. As linhas já não estão mais congestionadas como estavam no meio da semana passada, porque foram muitas ligações. Nós temos esses dois telefones aí disponíveis para os idosos fazerem o agendamento da vacinação. Gostaria também de pedir à população de idosos de 65 a 69 anos que não se vacinaram, que busque o agendamento pelo telefone e venha se vacinar quando for agendado. Existem ainda muitas pessoas na faixa etária de 65 a 69 anos que não receberam a vacina, principalmente o pessoal aí de algumas fazendas que residem aqui no município. Acho que não tiveram oportunidade de se vacinar e gostaríamos de ressaltar que ainda estamos vacinando esse público. Com relação ao público que apresentam comorbidades, o município ainda não recebeu vacina. Nós acreditamos que será aí a próxima etapa da campanha de vacinação contra a Covid, porém esses grupos também serão restritos e são necessários a comprovação dessas doenças.